Eu sou uma bactéria feliz, em minha história vou contar Vivia com colo e estafilo no laguinho, meus melhores amiguinhos A gente foi nadando até o túnel, eu queria ver onde se ia dar Saímos de um enorme lugar, que não parava de rodar Meizons avilevada por um moço bonitão, conhecia um mundo novo Quanta diversão, era gigante, todo água escorrendo ao mergulhão Até um telescópico aumenta a visão Tanta alegria, não parava de sorrir Foi quando eu tinha ideia, eu vou deixar me dividir Então eu vi a luz, muito pele e colorida, tudo era começar, eu tô aqui Pode trazer a próxima amostra, hein? Sabesp, referência mundial em tratamento de água